Vamos passar diretamente para a discussão, vamos pedir para todo mundo aí para colaborar com esse processo aí, então a palavra está com fruto, eu pedi para eles colocar aqui no início, essa discussão da metodologia que o pessoal está pensando em relação à questão de construção do programa e inclui também, que a gente, a parte de manhã não colocou, as contribuições também de setoriais do PT que já estão fazendo e enviando também para a coordenação. Então é isso. Bom, vamos lá, eu vou começar. Antes de mais nada, o Eudércio Magalhães, que é o coordenador geral da campanha, pediu para, em função da campanha, não pode estar aqui, pediu para me representá-lo também, não só a confecção geral do programa, mas também a coordenação geral da campanha. É o seguinte, só para retomar um pouco, aqui dali eu estou colocando a metodologia de construção do programa que está sendo discutido até agora. Nós estamos começando ainda, uma fase muito inicial ainda na elaboração do programa, então tem que correr contra o tempo, inclusive, porque o Fernando já está correndo e falando e o programa está vindo atrás. Então está sendo uma correria de tentar levantar informação, fornecer dados ao Fernando, saber o que falar, saber o que, sem ter o programa ainda definido, ele tem que tomar muito cuidado com o que fala, mas de qualquer forma está funcionando muito bem. Então tem quatro instâncias de fontes de recursos ou de informações para a elaboração do programa. Está sendo montada, em primeiro, uma equipe central, que eu coordeno, onde para cada área, eu vou mostrar aqui, vai ter uma pessoa específica que vai coordenar aquela área, que vai ser o grande, que é responsável por escrever o programa, e depois vai ter papai da comunicação, mas que é responsável por escrever a boneca do programa de uma forma mais geral. Essas pessoas vão ter a responsabilidade de estar dialogando com várias outras instâncias. Essas instâncias são quatro. Existe de manhã, eu já falei, eu vou repetir. Existe uma preocupação muito grande em regionalizar o programa. Como eu disse de manhã, o programa de segurança no sul de Minas não é o mesmo programa de segurança no norte de Minas. A saúde no nordeste é diferente do programa de saúde na região metropolitana. Então, você tem que ser capaz de ter um programa que capte essas dimensões. Então, a ideia é a montagem de fóruns de discussões regionalizadas. Em cada região, nós vamos trabalhar um pouco, muito próximo das regiões já definidas pelo PT. Em cada região, vai ter um coordenador geral das discussões ali, que a responsabilidade dele é estar coordenando ali junto ao PT local e junto à sociedade como um todo. Não necessariamente a gente está querendo que esse coordenador seja do PT mesmo, porque além das alianças, a ideia é ter um diálogo maior com a sociedade como um todo. Então, pode ser um professor de universidade, ou pode até ser uma pessoa do PT, mas não tem uma definição muito clara sobre isso. Ele coordenaria as discussões e um fórum de discussões sobre os problemas da região e fazendo uma discussão com a gente aqui na elaboração geral, na coordenação geral, de tal forma que tenha um fluxo de informação e de volta. É um fórum de discussão que a gente pretende discutir, se tem uma ideia de fazer um meio blog regional, alguma coisa virtual, ainda está, isso o pessoal lá da área de informática ainda está trabalhando um pouco, mas a ideia é que seja um fórum que continue depois da elaboração do programa. Gente, como eu disse de manhã, tem as datas, mas a ideia aqui é continuar discutindo por muito mais tempo. Então, essa seria a primeira instância. Segundo, os setoriais do PT que já estão ocorrendo, e aí cabe ao PT organizar e encaminhar as contribuições para nós na confecção geral. Tem as caravanas, que já estão ocorrendo, e tem um pessoal específico, não só da área que está filmando e captando as informações, mas tem pessoas específicas lá para captar as informações, e essas já estão chegando as contribuições de todo mundo que está se dispondo a falar e até encaminhar com isso. E a possibilidade do debate virtual. Então, tem quatro. E sem falar que existe a consulta especialista que esses coordenadores-gerais estão tentando fazer. Então, nós estamos nesse momento, o nosso trabalho está sendo um meio de garimpar as informações de onde é possível vir, e aí a gente acha que está cercando toda a coisa. Uma coisa que a gente tem percebido mesmo é uma vontade muito grande das pessoas em participar. De dar sua contribuição, querer falar, querer conversar. Então, nós estamos tentando criar o máximo espaço para que as pessoas possam trabalhar isso. E até agora está assim. Então, essa é a metodologia que vai sendo formada. Essa metodologia vai se concretizar no programa da seguinte forma. No dia 31, como eu disse de manhã, tem a aprovação das diretrizes. As diretrizes são um documento muito geral. Vai ser um documento muito próximo, inclusive, ao aprovado nas diretrizes gerais da campanha da Dilma. Quer dizer, são linhas gerais, não especificam. Então, não é uma coisa muito complicada. É um documento que está sendo elaborado. Que essa primeira boneca, nós vamos entregar ao PT na segunda-feira, provavelmente. E é para o PT poder, até dia 31, dar uma rodada com ele para poder pegar a contribuição. Então, ajeitar politicamente, internamente, com as forças políticas do PT, essa discussão interna para chegar mais redondo no dia da convenção. No início de julho, provavelmente tem sido dito dia 3 ou 2 ou 3 de julho, é o registro oficial da candidatura. E uma primeira boneca do programa é apresentada por questões efetivamente regulatórias. É necessário que seja feita essa entrega lá. Então, tem uma primeira boneca. Mas, na verdade, o programa, a ideia é, em agosto, um grande seminário interno para discussão com o PT, com os aliados e com a sociedade, para fechar efetivamente, fechar entre aspas, e, efetivamente, eu falo fechar entre aspas, porque eu vou fechar para ir para a gráfica, para poder rodar o material que vai ser impresso. A ideia é que a discussão continue mesmo depois de que fechou esse material nas gráficas. Porque vai ser um processo dinâmico, inclusive, fruto das visitas do Fernando, da mobilização, etc. Então, isso pode ter um processo mais dinâmico. E isso continua até janeiro. Aí, em janeiro, tem a posse. Aí, a gente espera não discutir, já falei da posse, não discutir programa, mas discutir governo mesmo, a ação efetiva do governo. Então, essa é a metodologia que está sendo apresentada. Para passar. Bom, o que eu vou apresentar aqui, como eu já disse, o programa ainda está em fase de elaboração, mas já tem algumas ideias centrais que estão sendo trabalhadas e que vão ser validadas nas diretrizes, agora, dia 31, que são as chamadas ideias-forças do programa, que bate muito com a discussão que já está sendo feita aqui de manhã. Então, eu vou discutir um pouco o que a gente está entendendo como essas ideias centrais e a ideia é que elas se permeiem em todas as áreas de confecção do programa. Então, são ideias gerais que vão nortear e dialogar com todas as áreas específicas do programa. Então, a primeira delas é superar o modelo de gestão de Minas Gerais a partir do entendimento de que o Minas Gerais é um Estado que não está acompanhando a grande transformação que está ocorrendo no país hoje. Isso tem vários indicadores que mostram isso, nós vamos mostrar isso, mas, na verdade, existe um momento histórico que Minas Gerais está perdendo. O bonde da história está passando. Existe uma grande transformação em todos os aspectos sociais, produtivos, democráticos da sociedade brasileira e Minas Gerais está ficando atrás. Só não está pior, como a gente sabe, porque o governo federal também age em Minas Gerais, senão a situação ia ser muito pior. Então, isso parte do entendimento de que é necessário um novo modelo de gestão para superar isso. Todo mundo aqui sabe, eu vou aqui discutir o que significa o foco de gestão, as suas consequências, isso vai estar no programa, vai estar mais, já foi dito aqui. Mas, basicamente, é superar o Estado gestor, o mau gestor, que foi de Minas Gerais, para transformar ele no Estado planejador. Essa é a discussão. O Brasil mudou porque a concepção de Estado mudou. O Brasil vem mudando porque tem uma concepção de Estado que não é do Estado mínimo, não é a polêmica velha do Estado mínimo contra o Estado interventor ou não, mas é um Estado que tem suas responsabilidades ao induzir desenvolvimento e ao garantir direitos da sociedade como um todo. Então, é necessário, antes de mais nada, ter uma discussão sobre essa mudança do Estado gestor para o Estado, e aí eu usei o termo recriar o Estado planejador, porque, para aqueles que não conhecem, Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais, já foi referência até a década de 70, até o final da década de 70, como um modelo de Estado de planejamento. Existiam instituições em Minas Gerais, como, por exemplo, o próprio BDMG, a Fundação João Pinheiro, que eram referências no Brasil inteiro como de se fazer planejamento econômico. O centro que eu faço parte lá na universidade, que eu sou de Plata, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, é um centro de formação e pesquisa oriundo do pessoal que era do BDMG, que eram planejadores regionais, especialistas em planejamento, que resolveram ir para a academia e montaram o centro lá. Essa é a história de criação. Então, Minas Gerais precisa recuperar essa capacidade que ele já teve. E isso requer um Estado fazer mudar a lógica de funcionamento desse Estado. Para fazer isso, pode passar? É necessário capacitar e equipar toda a gestão do Estado. O aparelho de Estado não está preparado para fazer planejamento. Então, essa é uma questão lá. O governo do PT sofreu muito no primeiro governo Lula, porque o Estado não tinha, não estava habituado, não sabia como fazer planejamento, sabia como gerir o Estado mínimo. Esse vai ser um problema central aqui em Minas Gerais. Muito pior, porque o grau de desvalorização da carreira de funcionalismo público no Estado de Minas Gerais enfraqueceu significativamente esse corpo técnico e torna muito mais do que era a herança do HC. Quer dizer, a herança do HC em termos de destruição do Estado é muito maior do que a herança que o Aécio Neves vai deixar aqui. Então, é primordial para a gente pensar um Estado que seja capaz de ser um Estado planejador, a gente ter a necessidade de reestruturar todo esse aparato através da capacitação e a capacidade de equipar esse Estado. Então, ali as variáveis são a valorização do servidor público estadual, adoção de valores e parâmetros de avaliação condizentes com o caráter público do Estado e não os valores e parâmetros válidos para a iniciativa privada, que esse é o choque de gestão. O choque de gestão, foi dito, na verdade, é colocar parâmetros para a iniciativa privada e transferir ele para dentro do Estado e achar que isso vai resolver o Estado, tornar mais eficiente. E todo mundo aqui sabe, não é novidade, não se pode administrar um Estado diferente, completamente diferente de administrar uma empresa, eficiência no Estado são valores diferentes de eficiência de uma empresa. Então, na verdade, nós temos que dar ao Estado, em geral, o caráter público que ele precisa porque não é um Estado que se gere através disso. Nós temos lá gestores de orçamento, se quer saber quanto que tinha e quanto que gastou. E a avaliação pública não é dessa forma. Eficiência na área de ciência e tecnologia é uma coisa, eficiência na área de desenvolvimento regional é outra, eficiência na área de cultura é completamente diferente, mesmo com todo o orçamento executado. Isso é completamente diferente do que eficiência. Então, é necessário a gente, e é de, isso que eu estou falando, é que a eficiência na gestão pública não se mede com a mesma régua que se mede a eficiência na gestão privada. Então, isso é fundamental. Além de os conceitos de transparência e a capacidade de diálogo com a sociedade. Aí passa para a discussão de orçamento participativo, como é que a gente vai trabalhar essas questões. Bom, então essa é a primeira ideia básica. A mudança do Estado, da capacitação e transformar o Estado de Minas Gerais, ou a instituição, em um Estado planejador. Segundo, já foi dito aqui, dos desequilíbrios regionais. E esse é um problema que vai ser tratado na campanha. é, assim, a gente não combina com ninguém, mas todo lugar que a gente vai falar, e hoje de manhã aqui a gente já viu, todo mundo cita isso, eu não tinha falado com o Otávio, nem com o César, mas ele tocou isso, todas as falas tocaram isso. Quer dizer, existe um problema central em Minas Gerais, que são seus desequilíbrios regionais. E isso é, Minas Gerais são muitas, mas isso não significa desigualdade regionais desse tamanho. são muitas culturalmente, são muitas de várias formas nisso, mas não significa ter essas distâncias regionais. E aqui, só para vocês terem uma ideia, eu queria pôr no mapa, ontem não tinha, eu peguei esse mapa, inclusive da Fiend, mas ali da OPIB, de Minas Gerais, só para vocês terem uma ideia de como é que é os desníveis regionais que nós temos em Minas Gerais. quer dizer, a região central ali com 40% do PIB de Minas Gerais, a Sul com 12, Vale do Aço com 7, e aí você tem Minas Gerais dessa forma com esses desequilíbrios. Isso é um problema central. Pode passar. Pode passar. Aqui, também, aí nós já estamos usando as regiões de planejamento que o Estado usa, é o PIB per capita, para dar uma ideia da diferença, não só em termos de riqueza, mas em termos de desenvolvimento social através da renda per capita. Então, basicamente ali, 100 é a média do Estado. Então, a região central é 131, significa que ela é 31% acima da média do Estado. Se você olha lá na região norte, é 47%, significa que ela é 47%, o PIB per capita daquela região é 47%, que é a média do Estado. E por aí você vai vendo. Então, você vê que a região central, Triângulo, Alto Paranaíba ali, com regiões acima do PIB do Estado, e o resto, você sabe, aqui essa é a grande diferença, a região norte e o Curi. Esse é um problema central. Ali está uma comparação entre PIB per capita do Brasil, que é de 21 mil, PIB per capita do Minas Gerais de 19 mil, e aqui uma coisa que eu acho que tem que ter, eu estou fazendo discussão lá com o Fernando, e a gente tem que ter esse cuidado, viu, Otávio? Nós não devemos comparar Minas Gerais com o Brasil, porque a média brasileira é comparada, é influenciada por Estados que estão em condições distintas da nossa. Nós temos que fazer comparar Minas Gerais, é com o Rio, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, e aí um pouquinho do Rio Grande do Sul, e Bahia, talvez. Porque esses são Estados que competem com Minas Gerais, entre aspas. Não adianta comparar Minas Gerais com Roraima. São Estados que têm histórias de tinta, padrões de tinta. Então, dizer que é melhor que lá não adianta nada. Eu quero saber como nós estamos em relação aos Estados que são, entre aspas, concorrentes nossos para ser o segundo e terceiro Estado. Então, nós estamos tentando produzir uma série de materiais, inclusive para fornecer isso para o debate, comparando com esses Estados. Paraná, que é o principal concorrente para ser o terceiro Estado, além de ser depois de São Paulo e Rio. Então, nós temos que olhar o que o Paraná está fazendo. Nós não temos que olhar o que o Sergipe está fazendo. Nós temos que olhar o que o Paraná fora está fazendo. A estrutura produtiva do Paraná é mais ou menos similar à nossa. Tem o que o Rio Grande do Sul e o que o Mato Grosso está fazendo. E em vários indicadores nós estamos perdendo. Então, esse é o debate. Porque se você pegar alguns indicadores, Minas está melhor do que a média brasileira. Mas isso não quer dizer nada. Para Minas Gerais, como um todo. Para Minas, nós temos que comparar com quem é igual a nós. Não vamos comparar desiguais igualmente. Pode passar. E aí, quer dizer, esse dado aqui é que é responde pelo síntese do programa regional de Minas Gerais. A região central é a que apresenta indústria diversificada, é a mais diversificada de Minas Gerais, é a mais industrializada, responde para 40% do emprego industrial e 50% do emprego total em Minas Gerais. Esse é o problema básico. Como atacá-la? Pode passar. Primeiro, através da descentralização administrativa. É algo que é uma diretriz que está sendo colocada, está sendo muito bem aceita. De fato, descentralizar a gestão política do Estado. O Fernando usa como exemplo, e radicaliza um pouco, mas não adianta ter uma secretaria do Vale de Epitio, em Minas Gerais, na cidade administrativa. Não é. Cidade administrativa é algo que representa o quanto que esse Estado é ligado, e como é que é a gestão política desse Estado. É algo inócuo, estéreo, isolado do seu entorno, no meio da pobreza, uma obra sintonosa, uma catedral num deserto, na região pobre, etc. e tal, e longe dos problemas da sociedade. Não consegue... Isso é... A cidade administrativa é um exemplo muito claro dessa situação. Então, a descentralização administrativa é uma decisão central que a campanha está tendo e necessário para a gente fazer essa discussão, que os problemas são diferenciados, existem problemas centrais, mas existem problemas diferenciados e que tem que ter atuações específicas. Como ainda está em diretriz, e não sei se isso vai se reproduzir, como é que isso vai se concretizar. O programa vai ter que elaborar isso com a discussão com o partido, com os aliados. Isso pode ser, por exemplo, criações de, sei lá, secretarias regionais nas regiões que concentram, e tem toda uma construção institucional que eu ainda não sei como é que isso vai ser elaborado. Mas a ideia é descentralizar, dando poder, dando poder efetivo para a condução dos problemas das regiões. Isso. E isso força, é um entendimento de que para enfrentar as disparidades regionais, a desigualdade regional, você tem também que empoderar as regiões. Com muito cuidado com a palavra empoderamento, isso aqui não é o local definir tudo, mas também não é de cima para baixo as coisas. É um diálogo constante. Pode passar? Essa descentralização, parte do entendimento de que em Minas são muitas, e aí vai permitir... Isso vai significar que as políticas governamentais terão que ter, quer dizer, política de saúde, política de educação, e todas as outras políticas, elas vão ter que sempre atuar em duas dimensões. Uma dimensão mais horizontal para o Estado como um todo e uma dimensão mais regionalizada. Então, quer dizer, a segurança pública do Estado é um problema geral, violência é um problema público geral, falta de equipamento para a PM é um problema central, pá, 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 mas, olha, lá no sul de Minas, é o que faz para barrar o PCC entrar na região sul do Estado? Ou vale de equipe de onha, pode ser roubo de carga, ou roubo de vaca, não sei o que, é outro tipo de atividade, quer dizer, então, isso significa, isso vai ser refletido também na política educacional, na política de meio ambiente, na política cultural com os territórios da cultura, que tem uma discussão junto do pessoal da cultura, quer dizer, isso vai, você tem que ter, toda a política vai ter que ter um diálogo, vai ter que ser duas dimensões, uma horizontal e outra coisa. Beleza, para passar? A segunda, é que, e aí é uma discussão mais de desenvolvimento econômico, não adianta você dar poder, mas poder para administrar o quê? A gente parte de um conceito seguinte, desenvolvimento, em lugar nenhum do mundo, ele se dá igualmente. é uma ilusão achar que nós vamos igualar as regiões. Nós podemos, é, diminuir significativamente a diferença entre as regiões. Desenvolvimento se dá, certamente, através de um polo irradiador de desenvolvimento e um entorno de áreas polarizadas por esse polo. Minas Gerais vai ser eternamente polarizada por São Paulo. Vai ao centro, está lá, serviços, Belo Horizonte será polarizado por São Paulo eternamente. Nós podemos diminuir, a não ser que, é muito raro que você vê na história das construções das cidades, desenvolvimento, uma cidade perder a hegemonia. Isso é muito raro de acontecer. Então, como, a partir desse entendimento que sempre existe, o desenvolvimento se dá através de polarizações, a ideia que nós estamos trabalhando é de transformar, pegar essas regiões e fortalecer polos de desenvolvimento nessa região, que seriam os polos irradiadores de desenvolvimento naquela região. Isso nós estamos chamando de Minas Multipolar. O termo científico lá que o pessoal usa é Minas Policêntrica. Aí o pessoal do marketing lá fala, esquece esse termo, então ninguém vai entender. Então, Minas Multipolar. A ideia é evitar e criar polos que sirvam para contrabalançar a polarização do Belo Horizonte e servir como polo de irradiação de desenvolvimento nas regiões. França fez isso lá em 1960. O Paris estava crescendo e as regiões estavam esvazias. Então, ela montou uma série de polos, chamava polos de equilíbrio, em um raio de 200 quilômetros de Paris e fez um cerco em volta de Paris. Aí ele concentrou o polo de tal forma que o crescimento de Paris ficou contido e você cresceu essas outras regiões. a ideia aqui é basicamente isso. Nós vamos regionalizar a descentralizar, vamos fazer a política e a gestão descentralizada e vamos fortalecer do ponto de vista econômico polos em várias regiões de Estado e esses polos serão radiadores de desenvolvimento. Como se fortalece isso? Concentrando investimento em alguns polos. isso é um modelo de desenvolvimento que a gente polariza. Belo Horizonte tem que se vincular a São Paulo porque São Paulo é um polo radiador. Belo Horizonte polariza esses grandes polos e esses polos polarizam a sua região. Essa ideia isso significa pegar esses polos e transformar em cidades capazes, centros urbanos capazes de oferecer serviços. Não é só indústria que nós vamos colocar lá, é oferta de serviços para valer, é oferta de hospital, escola de alta complexidade, hospitais de alta complexidade para que a pessoa não tenha que vir a Belo Horizonte, é escola de primeiro, segundo grau também, ensino superior de qualidade. É você transformar essas cidades e esses polos em um grande centro de oferta de serviços que aí, junto com investimento produtivo, junto com outras coisas, que isso serve como elemento irradiador de desenvolvimento naquela região. Você transforma isso dessa forma. E, de novo, isso passa, isso requer um Estado planejador, isso passa também por políticas também desses dois níveis, políticas gerais e políticas centralizadoras. Essa é a expressão material de um conceito de desenvolvimento que busca combater as desigualdades regionais do Estado. Então, escolher um polo no Vale de Ipcionha, aí, depois, a região e qual polo que vai ser, isso é uma outra discussão, porque isso é muito mais complicada. Mas, você, tipo, pegar a zona, na zona mata, pegar a juiz de fora e falar, nós vamos fazer juiz de fora o polo de referência daquela região. E, através desse polo, dos efeitos transbordamentos desse polo, esses efeitos vão chegar a Moriaé, Leopoldina, Cataguás. Escolhe uma outra região, sei lá, qualquer outra, Montes Claros. Então, vamos concentrar investimentos em Montes Claros, vamos construir hospitais de alta centralidade. E isso significa, às vezes, gente, reverter uma oferta de serviço público não ir necessariamente onde tem gente. Você pode gerar locais que ainda não tem. Você vai ser um hospital extremamente sofisticado em uma região que ainda não tem demanda para isso. Mas, você coloca lá para criar a demanda para deslocar as pessoas para aquela região. É diferente. Você induz a discussão. Você induz o desenvolvimento. Você induz a mobilidade das pessoas. Você cria uma oferta de serviços que faz com que aquelas pessoas vão para aquele lugar. Se vão para aquele lugar, elas gastam para aquele lugar e por aí vai o desenvolvimento sendo entregado. Isso significa também concentrar alguns investimentos produtivos naquela região e coordenar o encadeamento de investimentos produtivos naquela região. Então, se for para lá uma fábrica, sei lá, de autopeças ou de... exemplo, de fora, tem lá uma... a Mercedes. Mas a rede de fornecedor está toda desarticulada. Então, tem que articular a rede de fornecedor para ele. O Estado não pode ser passivo olhando e deixando que as fábricas decidam onde se localizam. O Estado tem que ser indutor para condensar e adensar aquela estrutura produtiva naquele local. Então, essa é uma ideia central para passar. E é isso aí que eu falei dessa cidade pensar as políticas em duas escalas. Uma horizontal que é dentro de todas as regiões e são aplicadas ambientalmente e outra indutora e concentrada. Então, a ideia aqui, gente, não é que a gente for falar de política cultural, nós vamos discutir isso dessa forma, nessa perspectiva. Não é que nós vamos falar de política de saúde, nós vamos discutir nessa perspectiva. Nós vamos falar de política de educação e todas as outras políticas, nós vamos falar nessa visão, nessa construção de regiões que vão ser polarizadas e vão ser coordenadas nessa polarização. Pode passar. O terceiro ponto e a terceira linha que já foi colocada aqui, aí é um desenvolvimento econômico tentando superar a nossa primarização que eu estou chamando a nossa produção industrial. Já foi dito aqui, Minas Gerais não pode viver eternamente de minério e café. Nós temos que dar um salto, não só porque um dia vai acabar, porque, mesmo porque esse tipo de produção, principalmente o minério, tem consequências que hoje estão se colocando de uma forma extremamente grave para Minas Gerais como um todo. É uma, como é que chama? É uma maldição, pode ser vista como uma maldição. Nós temos que saber, eu tenho falado, a gente tem que fazer uma série de contas com a mineração. Olha só, você dá dinheiro, tudo bem, etc e tal, mas nós temos que ver como é que a gente vai trabalhar. e nós temos que pensar em um processo de reestruturação produtiva. Esse processo de reestruturação produtiva, você buscar diversificar a nossa indústria, a nossa indústria até 1970, ela teve um processo de diversificação. Quando veio para cá a Fiat, veio para cá outras indústrias, aí nós começamos além de tirar, de extrair minério, construímos as siderurgias e começamos a fazer siderurgia aqui, quer dizer, a gente conseguiu criar uma indústria mais diversificada, etc e tal, mas isso parou em 70. De 80 para cá isso está paralisado, é a mesma estrutura. Eu estava conversando com o César hoje, se você pegar o dado, eu tenho que pegar, eu pego alguns, as trabalhos em Minas Gerais de 10 anos atrás, análise não precisa mudar, é só para mudar a tabela, porque os números vão continuar mesmo. Os números vão continuar mesmo. Eu peguei o programa, a contribuição que foi escrito de economia para a eleição passada, eu só estou atualizando a tabela, está lá, não precisa escrever muita coisa diferente, porque análise é mesmo. Minas Gerais não muda, ela parou no tempo, parou no tempo, desde 1970 e está virando isso. Então, e para fazer essa reestruturação produtiva, uma coisa que nós temos discutido muito, que a Margarida já colocou aqui hoje de manhã e que já foi dito, é utilizar a estrutura de ciência e tecnologia que o Estado tem. O Estado tem o maior número de universidades, IFETs, campos avançados, UENG, eu tenho um dado, eu não sei se ele é correto, mas foi medido pelo Reginaldo Lopes, de que se você pegar campos avançados, IFETs, escolas, técnicas, universidades, a gente atinge a 200 cidades. Então, esse é um potencial de gerador de conhecimento que nós temos que atuar de duas formas, incentivar a geração de conhecimento, incentivar a formação, incentivar de manhã de ordem e incentivar a transferência desse conhecimento para fora. E isso, ou seja, colocar a economia de Minas Gerais no novo patamar, não para nos preparar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando o minério acabar, a gente já ter uma ou outra, colocar a gente na era da sociedade de conhecimento e para isso nós temos que dialogar com a cultura, economia criativa é isso, é um diálogo com a cultura transversal, cultura hoje não é um diálogo, existem experiências mundiais, como por exemplo a cidade de Bilbao na Espanha, que é uma cidade baseada em uma indústria completamente decadente, que a partir da colocação de um museu do Guggerai lá em Bilbao gerou uma atividade cultural que renovou, hoje tem design, atividades econômicas e industriais que precisam de criatividade, que a cultura é o elemento que nutre essa criatividade. Então você vai hoje a Bilbao e tem uma atividade cultural enorme, não é igual o Iotinque aqui, que é um enclave que não transforma nada. É um enclave colocado muito bonito, etc e tal, mas Brumadinho embora, eu escrevi um texto recentemente sobre, comparando essas duas experiências, Bilbao, um Guggerai transformando Bilbao e Brumadinho transformando em Otin transformando Brumadinho. Não transforma nada porque não transborda nada, não tem ligação, eles querem ligar com Belo Horizonte a partir do eixo sul, a 0,40. Eles não querem criar hotel dentro de Brumadinho, eles querem criar hotel dentro do Iotinque. No final eu terminei a apresentação lá na China falando assim, essa região aqui vai ter que escolher a Bela ou a Fera. A Fera é o lixo que estava lá em Brumadinho, etc e tal, e a beleza é se entrar no Iotinque no ambiente completamente coitado. Não é isso que a gente quer. Economia criativa não é isso. Economia criativa e a cultura como um todo é um elemento de transformação econômica e aí nós vamos ter que dialogar com isso nesse processo de transformação e diversificação em direção à sociedade e conhecimento. Então, essa é outra diretriz e eu estou colocando que essa diretriz vai discutir com a cultura, vai discutir com a educação, vai discutir com o empreendedorismo, atividades produtivas inclusivas, discute com tudo isso, quer dizer, então, isso dá uma transversalidade. Pode passar? E aqui, só para vocês terem uma ideia, alguns dados que já foram falados, para ver essa consequência de Minas Gerais, dessa especialização dela, desse padrão de desenvolvimento que ela teve. Minas teve seu crescimento nos últimos anos atrizado fundamentalmente ao setor exportador, a gente fala de minério, mas vamos entender, minério contribui 8% só para o PIB de Minas Gerais. Menos de 8% eu não tenho dado para o emprego, o valor da transformação do dinheiro é baixo, o que minera é importante é para gerar exportação, exportação, que aí é 48%. Nem do ponto de vista de arrecadação, isso tem que ser colocado, porque o imposto arrecadado de Minas Gerais ele é nacional, tem o CEFEM, que é um imposto colocado aqui, que a gente pode até discutir um pouquinho, porque Minas Gerais tem um imposto muito grande, o CEFEM tem muito grande, que atinge já 250 cidades, mas apenas 10 cidades ficam com 80% do CEFEM. Então, para o Estado como um todo, nem isso ele resolve para valer. E mais, como é uma atividade que não gera muito emprego, não gera muita renda local, a possibilidade do Estado arrecadar através dos efeitos indutores, é muito pequeno, o ICMS induzido pela mineração é muito pequeno. Então, mineração é, então, isso que a Minas Gerais nos últimos 11 anos, ele cresceu baseado na exportação de minério, soja, açúcar e ferro, fortalecimento da região central do Estado, crescimento do PIB maior que a média brasileira, mas com aumento da concentração, essas atividades, isso foi em Minas Gerais, também tem aumento da concentração, dinâmica mais pobre, das regiões mais pobres, já foi dito aqui, foi dada exclusivamente pelos programas, ou fundamentalmente, pelos programas da política e da transferência de renda, se você não, analisar hoje o Vale de Equitiões sem o Bolsa Família, o resultado que tem lá de desenvolvimento econômico sem o Bolsa Família, seria muito pior, os programas federais, o Otávio já disse isso de manhã, é que são responsáveis nessas regiões, e, por fim, uma ideia que está surgindo, ainda não está definida, uma discussão que vários, em vários momentos é parecido, é talvez incluir a questão da juventude como uma questão necessária para ser transversal como um todo. É uma discussão que está sendo feita, aí o PT tem muito a dizer sobre isso, a juventude de hoje é uma dificuldade diferente, eu sou professor universitário, eu tenho dificuldade de dialogar com meus alunos no sentido que eu não posso dar aula que eu dava há 30 anos atrás, eu tenho que sofisticar meus métodos de comunicação, se eu dar a mesma aula, eu passei, eu estava na Fundep, eu passei 4 anos sem dar aula, ocupando carga administrativa na universidade, voltei agora, eu já senti uma diferença do cão, estou tendo que inovar lá, aprender a usar, a usar multimídia, não sei o que, diversificar a forma de comunicação. É uma forma de juventude que não se move necessariamente pelos meus valores que a minha juventude se movia, que era necessariamente a discussão de renda, a discussão de renda hoje melhor do que era. Tem outras demandas. É uma juventude, hoje a classe C e D está crescendo, o governo Lula tem feito isso, e vamos entender? Quem tem 30 anos de idade, praticamente, não conhece a experiência do governo FHC. Então, o nível de renda que hoje tem a classe C e D é dado para eles, Bolsa Família é um dado, inclusão na universidade é um dado para eles, não é um ganho, não é uma conquista. Salário mínimo, nesse padrão, não é uma conquista. Então, essa é uma juventude, e é uma juventude que se move hoje por outros valores. Falou, por exemplo, da ecologia, do meio ambiente. Quer dizer, fazer o discurso mais que a gente fazia enquanto era militante, lá atrás, quando eu estava, é um discurso muito distinto. e por isso precisa ter uma conversa, porque tem a ser diferente, tem uma coisa, então, está tendo uma conversa ainda de, não está decidido se isso vai ser um tema transversal como um todo para ser analisado. então, essa é a coisa. Então, pode passar? Até hoje, sem ordem, mas, essa é a estrutura do programa como está sendo pensado. A primeira discussão mais geral de Minas é descentralizada e multipolar. E aí, sem a ordem aqui, o 2, 3, 4, 5, não quer dizer, só os tópicos, tá? Desenvolvimento todo o sítio sustentável, inclusive, sustentável aqui no sentido de que não adianta fazer um processo de crescimento econômico, deixando resíduo industrial, deixando que Minas Gerais não suporta. Esse é o problema da mineração. Nós vamos ter que discutir com mineração, se é mineração para fazer ser feita com minério adulto, água para Minas Gerais é um problema sério, nós vamos, aliás, para Minas Gerais, para a região metropolitana de Belo Horizonte, gente, isso é um pepino, eu costumo falar que a região metropolitana de Belo Horizonte está num lugar errado, está em cima do quadrilato terrífero. Então, aqui, a gente tem que ser de água para beber e a mineração precisa de água para... E ela faz um buraco lá e desvia o recurso do rio aqui. É uma coisa complicada. Existe a possibilidade de um conflito real a médio prazo sobre água, recursos hídricos em Minas Gerais. Se você colocar num mapa onde estão os recursos hídricos na região, por exemplo, metropolitana de Belo Horizonte e onde estão as minerações, um está se sobrepondo pelo outro. E não se escuta essa discussão com os meios oficiais. A Copasa não fala absolutamente nada. Então, nós temos que ter recursos sustentados é isso. Nós temos, por exemplo, a APA Sul aqui, que é uma APA, área de proteção ambiental, que não teve até hoje nenhum, nenhum projeto de empreendimento bloqueado. todos que pediram todas as licenças ambientais que foram pedidas para a APA Sul foram concedidas. Então, desenvolvimento sustentado aqui inclusivo. E aí, nós vamos discutir indústria, serviços, ciência e tecnologia, economia criativa, empreendedorismo, infraestrutura, subtópicos, energia, transporte e logística, pode passar? Política de abastecimento, segurança alimentar e agricultura familiar. ali eu acho que está tendo uma sobreposição. Política agrícola, é, na verdade, é o de cima, tá, gente? É o de cima. Com reforma fundiária, na verdade. Política social, cidadania e transferência de renda. Educação, saúde, desenvolvimento das cidades. É uma discussão que a gente está querendo colocar, que não basta, discute com a questão que a gente está falando de polo, que se polariza através de tendo cidades boas. A cidade tem que ser boa. Então, você tem que discutir as cidades do ponto de vista da habitação, da mobilidade urbana e de regiões metropolitanas. A gente está querendo tratar as regiões metropolitanas de uma forma isolada. Então, a região metropolitana é uma unidade de análise e de unidade de política de intervenção. Região metropolitana e outras regiões metropolitanas que existem no Vale do Aço e outras que existem. para passar, segurança pública, meio bem de sustentabilidade, cultura, turismo, esporte, lazer, finanças públicas, e aqui é basicamente para discutir se o Estado está quebrado ou não, aí é a discussão basicamente dela. Gestão democrática, transparência, participação, humanização. Teria ali política, inclusão, que é um item, não sei o que comeu ali, que é as políticas afirmativas como um todo, seria idosos, adolescentes, crianças, pode passar? Ah, não, está ali, políticas afirmativas, 10. Gênero, igualdade racial, LBGT, portadores de deficiência físicas, direitos humanos, jovens, etc. que seriam colocados nessa estrutura geral do programa. Então, em Minas Gerais, já me deram tempo aqui, em Minas Gerais, essa é a ideia da estrutura do programa, mas essas são as ideias que estão norteando. Obviamente, a gente está, tudo isso vai ser validado nas instâncias que devem ser, e efetivamente, nós temos que validar isso também com a coligação como um todo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Croco. Pessoal, vamos criar aquela mesa dinâmica para o pessoal que está com o crachá. Vim, tem alguém para ajudar a receber os crachás? Não, né? Então, o pessoal vai se aproximando aqui, entregando. Pessoal, nós vamos acertar aqui três minutos, tá? Para a gente ter um tempo aí de fazer, dentro do Croco, fazer uma intervenção final de fechamento. lembrando que lá em casa, como as coisas são divididas, eu tenho que buscar minha filha, assim, quando eu estava na escola, desculpa, mas hoje a babá faltou, então, eu estou tendo que dividir minha esposa, levou, agora eu tenho que trazer, eu tenho que buscar. Mais um motivo, né, gente? Pessoal, Rodrigo, Rodrigo foi o primeiro e pediu, depois Leonardo, depois César Medeiros, tá? Eu vou contar aqui os prachastos, porque dependendo na fala aqui do César, a gente já dá os encaminhamentos. A César da Fafista é o nome do professor Arthur Versteno Veloso, e o professor Arthur Versteno Veloso dizia que os engenheiros, com todo respeito aos engenheiros, tinham mentes de concreto armados na época dele, né? E aí, Croco, eu suponho que o Iotin talvez tenha um pouco daquela característica, porque o homem do Iotin é um cara da mineração, deve ter mente de minério de ferro. Olha só, quando eu coordenei o programa de governo na campanha do depois eleito prefeito Célio de Castro, o doutor Célio trabalhava muito com esse conceito de 10 forças. Eu acho que, para repetir o que eu falei aqui na primeira intervenção, a complexidade de um estado do tamanho de Minas Gerais é tão grande que um programa de governo, se ele for ao limite do conhecimento, ele vai se transformar numa biblioteca. Portanto, eu acho que para o debate público, num intervalo de tempo tão curto, trabalhar com essa ideia de ideias-forças, ou esse conceito de ideias-forças, eu acho que ele, por si só, enfecha uma série de compromissos políticos, que, no fim das contas, é o que tem que ser um programa de governo. Compromisso do candidato com o eleitor e depois implementação e gestão de políticas públicas. Eu acho muito bacana a ideia de trabalhar com esse conceito de ideias-forças. Eu queria fazer um comentário aqui, eu até cunhei um refrão, Minas Multiminas, essa complexidade que é Minas Gerais, isso certamente se fosse na Suíça tinha se transformado numa série de cantões, pelo menos uns 10. Porque a descentralização do poder, e você citou a França, a França tem milhares e milhares de municípios para aproximar o poder da sociedade. Então, nessa linha, eu queria, a par de reforma administrativa, que vise também caminhar para a descentralização do poder e a aproximação do poder da sociedade civil, eu acho que no contexto do mundo do conhecimento, da tecnologia, e o Pimentel, quando o prefeito, ele ousou fazer aqui uma primeira tentativa de orçamento participativo digital, hoje com um celular, com um sistema de criptografia adequado, você pode fazer consultas à pauta da Assembleia, consultas ao orçamento do Estado e dar sua opinião como cidadão, eu acho que a gente podia pensar, Croco, numa ideia de incorporar, não só como discurso de chamar a sociedade para participar do debate, do programa, da campanha e de uma eventual gestão, chamar efetivamente a sociedade para se envolver com o processo administrativo a partir das condições que ela tem para participar. Porque no Estado com 20 milhões de habitantes, 10 milhões de adultos, certamente por mais que você reorganize a estrutura administrativa, você ainda ficará muito distante dos indivíduos, muito distante das pessoas. Mesmo que você lance mão daquilo que a Constituição já prevê, que são referendos, consultas populares, por mais que você crie mecanismos de envolvimento da sociedade, ainda estará muito distante do efetivo potencial de participação das pessoas a partir das ferramentas tecnológicas que elas propiciam. Portanto, eu queria estimular que fosse analisado, incorporado ao programa de governo, em particular na questão de ciência, tecnologia e informação, essa possibilidade do mobile, do móvel, ser talvez um diferencial fundamental para que o nosso governo seja um governo moderno, moderno no sentido positivo do termo, não moderno no sentido neoliberal, de retrocesso ao Estado planejador e indutor do crescimento. Eu acho que aí sim você pode sinalizar para a sociedade algo extremamente interessante e que reflete um pouco aquilo que aconteceu no passado. A sociedade que já melhorou um pouco a sua renda, que já melhorou um pouco a sua inserção no mercado de trabalho, ela continua carente de participar, de atuar, de se envolver e se você criar as condições materiais para que ela participe, ela certamente vai se parar. Eu acho que isso na boca do Pimentel, na boca das nossas candidatas, isso pode ser uma coisa muito interessante para chamar a Minas Gerais para participar ativamente do processo de elaboração do programa e de uma futura gestão. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, Leonardo, depois César Medeiros. Só informar o pessoal que tinha uma turma procurando água, não tinha, já foi recolocada a água lá, quem quiser, tá bom? porque falta de água é especialidade de outro partido, não o nosso, né? Boa tarde. Eu estive participando na semana passada da 11ª Convenção Nacional da Mico Pequena Empresa em Vitória, onde nós, inclusive, tivemos a boa notícia da aprovação do Congresso Nacional, na verdade, na Câmara dos Deputados do PL 221, que altera a lei geral da Mico Empresa, a lei 123, e foi aprovada, inclusive, por unanimidade, mediante uma opressão muito intensa das entidades representativas do segmento de Mico Pequena Empresa. Minas Gerais, hoje, é um dos piores estados para a Mico Empresa no país. Isso é público, isso tem sido discutido nacionalmente, em todos os encontros, há 20 anos, eu milito no segmento de Mico Pequena Empresa, participei na elaboração do programa do então candidato a prefeito Fernando Pimentel, fizemos essa discussão, discutimos com os últimos governos, os últimos campos que estiveram no governo brasileiro, tanto no governo Fernando Henrique, como no governo Lula, o Movimento Nacional de Mico Empresa compreende e reconhece os avanços havidos do governo Lula, mas a substituição tributária, principalmente, é um dispositivo que praticamente anula todos os benefícios do Simples, todos os benefícios. Hoje, não existe uma interlocução tão bem estabelecida com o segmento de Mico Empresa nacionalmente, eu não tenho exatamente a clareza do porquê disso, mas o fato é que essa interlocução hoje ainda é um pouco dispersa, o próprio segmento de Mico Empresa, no PT nós tivemos uma época o movimento dos empresários do PT, o núcleo de empresários do PT, depois isso acabou arrefecendo um pouco, mas eu acredito que um segmento que gera mais de 60% dos postos de trabalho, que garantiu quase 90% dos novos postos de trabalho nos momentos de crise, que leva a capilaridade do emprego, da renda, da inovação para todos os lugares do país, porque as grandes empresas só estão nos grandes centros, que tem uma força muito grande, apesar de desarticulada, de não organizada, merece sim uma atenção especial. Na 11ª Convenção Nacional, da qual eu participei no Espírito Santo, o governador Renato Casagrande, mais dois senadores, inclusive uma senadora do PT do Espírito Santo, mais dois deputados federais, estiveram presentes e foi assinada a lei de microempresa do Estado do Espírito Santo. E o governador, que inclusive milita nesse segmento, o Renato Casagrande militou como deputado federal e como senador, teve participação importante na discussão legislativa das questões ligadas à microempresa, falou com todo orgulho que era o primeiro Estado que tinha uma lei inovadora, uma lei atual e está adequada aos dispositivos nacionais, que são a lei complementar 123 a 128 e algumas outras que mudaram faixas, etc. Então, eu gostaria de propor que essa seja uma discussão que consiga ter uma visibilidade ou manifestação específica e clara, porque o segmento de microempresa, que apesar de disperso, os empresários de microempresa se reconhecem e reconhecem as suas dificuldades assim como seus contabilistas e por aí vai, certamente vão encontrar em uma em uma uma questão programática que tenha conteúdo muito mais apelo do que as falas políticas que falam ah, a microempresa é importante, a microempresa é importante, mas ninguém nunca fala nada, não tem dado, não tem proposta. Muito obrigado. César Medeiro e depois Conceição Rezende. Bom, eu queria cumprimentar o grupo não apenas pela exposição, mas pela concepção e metodologia que me faz crer que realmente Minas Gerais pode ter de novo um bom sistema de planejamento. A própria elaboração do trabalho já está na linha do planejamento como deve ser. mas queria colocar só duas coisinhas. Primeiro, eu acho que é importante desconder um pouquinho que a gente realmente deve centrar comparações com São Paulo, com Rio, com Paraná, com Sul, mas dá para a gente ver também que os estados do Nordeste estão se aproximando de Minas Gerais e ao contrário Minas Gerais estão se afastando dos estados mais desenvolvidos. Acho que essa referência é importante. Segundo, eu acho que o estado de Minas está na situação que se encontra não pode ter um estado apenas indutor não, sabe? Eu acho que não é já fui de sabato de dinossauro por isso mas eu acho que Minas Gerais exige uma participação mais ativa do estado. Se possível até com 100% de empreendimentos estratégicos de Minas Gerais quando a iniciativa privada não tiver interesse. mas pelo menos minoritariamente para realmente estimular investimentos estratégicos. Então acho que Minas tem que ainda cabe a Minas Gerais ter um papel não apenas indutor mas também participante ativo de empreendimentos. e gostei demais quando se mostrou a metodologia de desenvolvimento regional porque quem sabe Minas Gerais ainda tem a memória disso. Esse planejamento a la perru de polarização nós fizemos na Fundação João Pinheiro de 70 a 80 para oito regiões para efeito de planejamento que é a metodologia de desenvolvimento para o plano de desenvolvimento regional integrado. Na época eram oito regiões de efeito de planejamento que hoje são móveis ou doze não sei. Então talvez esse material sirva de subsídio ainda para desenvolver planejamentos regionais. Obrigado César. Conceição Rezende pessoalmente está propondo que na fala da Conceição a gente encerra inscrições considerando que nós queremos fechar esse debate com a presença do Croco senão não tem muito sentido. Tá bom? César. Fala só rapidamente sobre o método eu queria parabenizar a Fundação Perseu Abramo por estar dando a oportunidade de a gente conhecer um pouco mais a região a partir de estudos que foram contratados e que vem trazendo a possibilidade de a gente começar a pensar um programa mais compatível com a realidade do país de cada região de cada estado brasileiro. O PT pega esse gancho da Fundação e vai trabalhar o seu programa já com meio caminho supostamente andado. Eu queria ressaltar a importância que tem os movimentos sociais para completar esse estudo. O estudo acadêmico ele é extremamente importante a gente viu aqui a contribuição dos mestres que falaram aqui hoje para a gente agora nós não podemos abrir mão eu penso assim inclusive para uma mobilização militante como é a Petista se a gente não pensar essa regionalização esses projetos esses programas e todas essas ideias junto com os movimentos sociais de saúde de educação todos os movimentos sociais vivos que existem em Minas Gerais e que estão sufocados por um outro projeto por um outro projeto que eu espero que seja bem diferente do que a gente pretende implantar quando a gente ganhar o governo e é esse programa com esse método que vai fazer a militância fazer a diferença para a gente de fato ter o que executar se a gente ganhar a eleição se não faz o projeto fica bonito ninguém reconhece e a gente não ganha a eleição então eu quero chamar atenção para que haja um espaço importante por exemplo a saúde tem um modelo de estado muito importante para o país se a gente pegar a regionalização feita como foi feita desde o governo Nazeredo passando pelo Aécio e até hoje com Anastasia na saúde e se a gente pega a regionalização que o governo Lula fez no país ou seja quando a gente tem um nordeste que desenvolve 8% do PIB quando a gente tem outros estados que desenvolvem menos mesmo tendo grandes investimentos por exemplo eu estava falando com o João ali parece contraditório porque falou que a gente não pretende fazer igualdade na regionalização a gente sabe que tem que fazer investimentos diferenciados tem que reconhecer as diferenças mas tem que fortalecer a região metropolitana de Belo Horizonte então parece contraditório é preciso esclarecer para nós o que como é que reconhece a diferença investe lá mas continua investindo mais a saúde se continuar investindo mais em Belo Horizonte nós somos fritos então tem que fortalecer o nordeste mas não é como guerra o secretário de estado da saúde guerra fez no governo Nazeredo que foi abrir consórcio de saúde em todas as regiões e por exemplo cirurgia de catarata só podia ser feita onde? naquela cidade é Iguatama a famosa Iguatama só podia fazer cirurgia de olhos em Iguatama aí tinha que ter helicóptero tinha que ter hotel novo tinha que ter tudo mudou o governo sendo o próprio PSDB Iguatama acabou os hotéis fecharam os aeroportos na Sercapim acabou ou seja não tinha cadeia produtiva completa nesses polos então esses polos de desenvolvimento na saúde se você descentralizar uma atenção especializada mas se não tiver atenção básica se não tiver atenção especializada se não tiver a referência hospitalar se não tiver a logística para isso nós vamos ficar fazendo discurso o PSDB faz o discurso de regionalização nós vamos fazer eu acho que o programa de governo do PT tem que explicitar qual que é a diferença da regionalização que o PSDB vai dizer no seu programa e qual que é a diferença da regionalização que nós queremos fazer nas políticas sociais a regionalização de desenvolvimento sustentável de enfim de tudo de economia solidária de de todas as políticas que a gente quer fazer qual que é a diferença o PSDB fez três descentralizações diferentes eu não gosto nenhuma acho que elas nenhuma deu certo para mim qual será a diferença da nossa esqueci de chamar aqui a Elisabete agora foi Eurie e depois Célio Célio Cruz Célio Cruz depois então eu sou da Fundação Célio Cruz voltei para Minas não tem muito tempo então eu prefiro me apresentar a Terezinha está aqui me conhece nós temos uma longa militância junta e vim da militância da Fafiche dos movimentos feministas de Minas Gerais fizemos o movimento quem ama não mata contra o assassinato de mulheres em 1980 que virou um movimento nacional aliás ninguém fala que ele é movimento nascido em Minas etc e fui uma jornalista que criei jornais contra a ditadura revista contra a censura blá 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 da mídia da grande mídia depois entrei para a Fundação Oswaldo Cruz hoje eu sou uma servidora federal de 26 anos de carreira me tornei uma socióloga trabalho com a questão de gênero voltando para Minas falaram para mim você tem que voltar para a questão de gênero estou voltando estou de volta mas queria fazer três comentários rápidos um deles sobre essa questão do desenvolvimento regional gostei muito dessa companheira que falou todas essas coisas porque eu falei bom eu ainda não sou nem filiada já tentei me filiar 3 mil vezes ao PT faço campanha com o PT desde que nasci mas eu sou um corpo estranho institucional aqui dentro bom mas enfim eu quero comentar isso eu falei será que eu não sendo uma filiada vou falar que isso não estão inventando a roda com a regionalização ela já falou que bom então posso comentar quer dizer eu acho que a diferença é essa diferença de visão essa diferença de olhar a diferença de postura na relação com os movimentos sociais e sim eu acho que do ponto de vista técnico é muito importante explicitar que outros aspectos a gente vai pensar que vão se diferenciar desses modelos de desenvolvimento regional porque quando eu voltei eu fiquei dois anos em Sete Lagos sou dessa região fiquei muito impressionada de ser uma cidade que cresceu mas que não e que tem alguns aspectos importantes mas decaiu muito nos últimos anos em que eu estou aqui e descobri que Divinópolis era o único lugar onde havia uma agência de desenvolvimento de região polo quando me preocupei porque que a minha cidade não distribuía recursos porque que os prefeitos manipulavam o orçamento de uma maneira desonesta porque que é etc porque que é etc e cheguei à conclusão eu viajando por Minas depois que voltei que não conhecia Minas como hoje eu conheço um pouco mais eu vi que essas regiões polo de desenvolvimento que não é invenção da roda como o senhor estava relatando aqui mas que é um recurso importante inclusive para não continuar se investindo dinheiro só na grande capital é aquele modelo que nós todos já sabemos fixar o homem na região rural fixar as pessoas nas pequenas cidades e propor o desenvolvimento que seja sustentável que seja humano distribuição de riqueza etc eu acho que todo mundo fecha com isso bem com relação à questão das mulheres eu gostaria de comentar que a questão por exemplo quando eu penso em desenvolvimento eu fiz a minha pesquisa de mestrado em sociologia na região leste de Minas Gerais tentando resgatar porque que as mulheres se tornaram líderes naquela região depois da redemocratização que tipo de mulheres líderes são essas o que que elas propõem qual é a agenda delas qual é a pauta e vi muitas coisas a gente fica preocupado com que tipo de desenvolvimento você tem no campo da cultura quando você falou em juventude os resgates de valores brasileiros na questão da cultura que eu acho que é uma coisa muito central que era uma coisa lá das metas do João Goulart na época do CPC de cultura todo mundo que foi da minha época lembra disso então eu acho que a gente tem que trabalhar muito a questão da juventude também no resgate do que que é ser brasileiro então quando a gente fala que Bilbao por exemplo voltando a isso e falando do seu comentário eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também porque ninguém fala e faz críticas pesadas inclusive fazendo campanha para ganhar a eleição e fala mal do grupo corpo do grupo galpão e do como é que chama do Inhotinho então muito cuidado com isso inclusive porque tem um velho companheiro nosso de luta contra a ditadura que agora está lá fazendo gestão cultural que saiu do PT ele assumiu um susto quando todos nós sabemos a contribuição que o Antônio Graça é ator deu a construção da política pública de cultura no Brasil no Ministério da Cultura do governo Lula quem não conhece ele de perto não sabe mas todos nós sabemos então acho que tem que tomar cuidado com isso é um tem que como transformar a IOTinho numa visão petista de governar etc e tal e reconhecer aquilo que foi construído tá e sobre a questão da mulher eu acho que a gente tem que trabalhar a questão da violência tá Minas está num lugar comparando com o resto do Brasil não tão ruim não tão confortável está no meio do ranking eu estou com os papéis ali acabei não trazendo vou dar para vocês eu imprimi o recorte de Minas Gerais da CPI da violência contra mulheres que eu acho importante trouxe está aqui vou entregar e tem um plano da coordenadoria de política para mulheres eu fui convidada aceitei faço parte do conselho estadual da mulher embora não tenha sido nomeada ainda fui questionada pela minha diretora da minha instituição Fiocruz Minas que é uma petista como eu roxa e ela quis saber o que eu ia fazer lá falei não é campanha para eleger o PSDB mas as mulheres sempre trabalhar dentro de uma política de lealdade e de solidariedade e agora é difícil a gente sentar ali e não falar o que pensa de maneira com clareza eu trouxe o plano delas de coordenadoria de política o plano de política para mulheres está aqui vou entregar também que eu acho que é importante ver a visão a leitura que você vai fazer imediatamente você vai ver todos os furos estão ali e depois a gente pode sentar se quiserem discutir mais amplamente ok obrigado Elisabeth seu crachá Célio Cruz pessoal está chegando para a próxima aqui a Marflávia depois boa tarde já começo pedindo desculpa porque eu vou cometer aquela velha falta de educação eu tenho que buscar minha filha também mais cedo na escola mas eu queria mais te parabenizar saber que a gente está em boas mãos e fazer duas observações uma que o Fernando já tinha conversado com o Arnaldo há pouco tempo o Helvestre também ele vai fazer conversas de alguns grupos vai entender um pouco mais alinhar o discurso e eu acho que essa questão da juventude ela é séria ela não pode ficar com aquele em construção eu acho que tem que pensar talvez um grupo pequeno 10, 20 pessoas para criar um pouco dessa discussão com a juventude porque ela é transversal mais talvez do que a cultura ela perpassa todos os segmentos da sociedade de Minas Gerais então eu acho que é importante criar uma massa crítica um pouco de discussão sobre a juventude porque ela é fundamental para nós e a segunda é um cuidado eu acho que talvez o programa não entre nesse detalhe mas o orçamento participativo a gente tem que tomar alguns cuidados com o eletrônico porque ele sofre e pode sofrer indevidas interferências estéticas então dependendo do orçamento que se fizer no Estado se tiver interesse de alguma mineradora por exemplo que foi o mais falado aqui ela pode pagar uma matéria no Estado para interferir que as pessoas optem eletronicamente então é não sou contra acho que tem mais que ser aperfeiçoado mas a gente tem que ter alguns cuidados para que o orçamento participativo que eu acho que devemos fazer no Estado vai ser um super desafio ele não possa sofrer as interferências de uma forma geral a gente ouve ver acontecendo mas qualquer coisa estamos à disposição Arnal trabalha muito com a juventude a gente pode talvez criar esses espaços aí parabéns pela apresentação a Flávia depois de uma Flávia João Santiago pode se aproximar também Boa tarde já fizemos alguns debates hoje pela manhã inclusive quanto a questão do desenvolvimento regional eu só queria Croco focar um pouco sobre sua descrição da discussão do programa de governo nós percebemos aqui foi apresentada a questão do PIB o disparate regional não quero nem entrar nesses detalhes porque nós já sabemos quais as regiões tem o menor PIB dentro do estado de Minas a Conceição falou uma questão que é muito crucial para nós na área da saúde a gente sempre debateu muito a questão da equidade a equidade é necessário discutir de fato onde precisa investir mais porque senão não vamos ter desenvolvimento quando se tem problemas sociais específicos em regiões específicas é necessário um investimento maior para conseguir reerguer aquela região e coloco isso pois nós temos que estar nós conseguimos com muito um desafio muito grande nós conseguimos colocar no recurso do PROOSP que é o fortalecimento dos hospitais colocar um recurso diferenciado no Vale de Quitionha dentro do estado que é PSDB colocamos o valor per capita de 4 reais enquanto o restante do estado era 2 não é Conceição e nós conseguimos colocar mostrar para o estado que o Vale precisava de um aporte financeiro maior dentro da área da saúde eu gostaria que nós pudéssemos conversar dentro do PT dessa forma eu acho que eu estou colocando o Vale de Quitionha mas sei que tem outras regiões do estado que tem suas especificidades mas que a gente construísse nessa linha e que nós pudéssemos na discussão para mim está muito clara nós já tínhamos questionado essa Secretaria de Desenvolvimento do Vale de Quitionha e Mocuri que nunca discutiu desenvolvimento regional foi interessante porque Lula um dia falou do Vale de Quitionha e o estado estrategicamente criou a secretaria para que todo recurso que viesse para Minas Gerais dentro da área fosse para essa secretaria mas nunca chegou lá no Vale e a gente fica penando por isso acho que deveria estar rediscutindo a secretaria teve um fórum da mulher estou encerrando teve um fórum da mulher do Jequitionha há dez dias atrás e o fórum da mulher do Jequitionha discutiu políticas de desenvolvimento regional está saindo um documento político que é para ser encaminhado para acrescentar o programa de governo que é a demanda que 300 mulheres das diversas cidades do Vale de Jequitionha está apontando principalmente a questão da valorização da mulher no trabalho e criação de alternativa para o problema da seca porque muitas ficam sem seus maridos e tem problemas sérios porque eles vão para outras regiões inclusive agora está levando as esposas também e os filhos então vai chegar esse documento é um documento político que deve ser entregue para todos os pré-candidatos ao governo de Minas Obrigado na frase João Santiago depois do João Alexandre Boa tarde eu sou presidente do sindicato dos economistas do estado de Minas Gerais estou por enquanto lá na Secretaria de Desenvolvimento do município de Nova Lima apoiando a nossa vice-prefeita do Partido Estadual lá na coligação PMDB a primeira coisa é essa abordagem que a Conceição começou a falar sobre a questão do envolvimento dos movimentos sociais é fundamental o Pimentel foi lá na reunião da Central Única dos Trabalhadores para nós é fundamental que isso seja intensificado essa proximidade com o movimento sindical eu estive conversando com a direção do Sindicato porque a gente atua conjuntamente em acordos coletivos inclusive com a CEMIC e o pessoal tem e quer apresentar propostas para a questão energética do Estado de Minas Gerais eu acho que era bem legal a gente fazer essa aproximação a segunda coisa tem a ver com a questão das cadeias produtivas nós estamos agora com a Bion sendo instalada no município de Nova Lima a gente tem muita dificuldade de fazer essa discussão dentro do município as pessoas não tem a noção de planejamento regional o planejamento foi totalmente abandonado então quando a gente faz a discussão que você está instalando uma empresa de insulina e que na própria direção da Bion fala que precisa de uma área maior além dos 30 mil metros de galpão que ela vai montar de área de empresa que ela precisa de uma cadeia produtiva para levar para a região e tal e não é feita a discussão de desenvolvimento a gente tem uma divisa de Itabirito Riacima e Nova Lima que transborda um pouco a região metropolitana a gente tem ali uma pelotização da Vale do Rio Doce pelotização mesmo e eu sou insulina independente eu preciso de agulha e é um absurdo você ter uma fábrica de insulina e você não ter uma fábrica de agulha que sai inclusive daquele aço que é feito ali e conheça as informações que você teve a gente não faz a discussão em conta nenhum da mineração da importância que é agregar valor ao minério que sai do Brasil isso também é um atraso e a gente precisa abordar isso de uma forma mais contundente a outra coisa sobre a economia criativa nós estamos com alguns projetos muito bacanas lá em Nova Lima a gente está chamando de empreendedores da cidade estamos envolvendo inclusive o pessoal do CDEPLAR no princípio da discussão e também para contrapor o PDDI nós criamos um projeto com 11 municípios no vetor sul independentemente de partido político que chama projeto Sorriso esse projeto Sorriso pegava para lá de Brumadinho e pega até Sabará no qual a gente envolvia todos os secretários de desenvolvimento econômico como não tinha por conta de questões internas em Nova Lima a gente abordava o secretário de desenvolvimento econômico e os de planejamento em outro lugar etc mas vinha tudo vinha todo mundo vinha até o PSDB participava que está inclusive lá em Brumadinho para a gente fazer discussões em comum por quê? porque o PDDI ele é todo focado para o vetor norte do estado o desenvolvimento do PSDB focou para o vetor norte exatamente por conta dessa questão da APA Sul que traz para essa região sul apenas a preservação ambiental e não trata as indústrias e o setor de serviços tratadores de serviços desenvolvimento tecnológico que tem risco um ou dois na área de poluição ambiental a gente não faz a discussão para levar empresas para essa região então eu tenho hoje no meu portfólio Nova Lima 146 empregos aguardando a área para ser instalada na região 146 geram 8 mil empregos de risco um e dois inclusive a gente não faz essa discussão mas o pessoal que é ótimo o pessoal nosso que está lá dentro do CDPLAR começou a fazer essa discussão do desenvolvimento e começou a perceber a importância desse da parte do vetor sul que está incluído dentro da APA Sul ok então só para encerrar eu quero dizer o seguinte é necessário que no âmbito do desenvolvimento que a gente traga algumas discussões sobre essa nova esse novo perfil industrial de alta tecnologia da indústria criativa do setor de artesãos do setor de teatro do setor de cinema que quer vir para essa área do vetor sul ali de design de imóveis de tecnologia da informação que está lá no portfólio aguardando e eu não tenho área tem que estar lá porque aí tem a ver com a questão da gestão municipal lá tá certo ok aí depois a gente conversa mais mas é importante a gente incluir essas questões do vetor sul são 380 mil pessoas que moram no vetor sul da região metropolitana e nós estamos à frente disso tá obrigado João Alexandre depois o Bozó Alexandre antes você aqui recados aqui da organização pessoal horário máximo para sair dos apartamentos amanhã meio dia tá então os participantes hospedados que seguem viagem amanhã sexta-feira devem descer já com as bagagens antes do início do trabalho tá ao final desse debate nós teremos um lanche aqui na sala ao lado os guardas volumes o pessoal amanhã vai ser no salão Minas Gerais tá eu queria fazer uma discussão considerando os movimentos que tiveram desde o início passado o que que o povo está esperando o que que eu penso a partir da desses movimentos das movimentações das manifestações que tivemos desde o ano passado o povo quer uma mudança e que tipo de mudança a gente está sinalizando com esse programa de governo né que tipo de mudança esse povo quer o povo está cansado da política que está aí está cansado de ver os tributos serem arrecadados e não produzirem resultados para a população então eles estão querendo ver resultados na vida deles né então tem que ter uma mudança e aí vem uma discussão no início do programa lá falando de eficiência né mas a eficiência ele tem um foco no processo e o povo quer um foco no resultado na eficácia tem que haver uma mudança de discussão de eficiência que é processo que é burocracia para resultado o povo quer resultado quer ver o dinheiro dele que está sendo arrecadado no imposto virar resultado na vida dele lá né e aí tem que ter um pulo mais direto né uma transformação mais direta desse dinheiro em resultado lá em educação em saúde em segurança né e esse é um eixo que tem que mudar parar com esse negócio discutir eficiência eficiência não é o cerne da discussão é eficácia efetividade do uso do recurso né e uma outra coisa que tem é sobre essa questão da juventude e que está aí é que a característica da juventude que está aí hoje é uma juventude que quer participar que quer autonomia que tem mais o conhecimento que não aceita como antigamente né que os pais diziam onde que iam se divertir que os pais diziam o que que eles iam fazer eles escolhem eles decidem eles assumem o controle da vida né e essa questão essa ânsia por participação né eu acho que é o grande gancho que a gestão do PT tem a dar porque é o que é o anseio quer dizer né na hora que a gente fala em regionalização né dá essa oportunidade essa cultura de participação né que o PT tem atende a esse anseio de participação dessa juventude a gente tem que abrir essa oportunidade sobre essa questão da regionalização né fica o que que essa proposta nossa tem que ter de diferente né da da de outra regionalização que foi feita discussão de regionalização no estado eu conheço desde que eu entrei no estado em 2000 né cada política pública tem uma lógica de regionalização diferente né e o que que tem que mudar né o que que tem que mudar é a questão do da locação do recurso per capita né a lógica do da distribuição do recurso é sempre concentrada muito em Belo Horizonte você não tem uma lógica de distribuição que considere o recurso por habitante né é óbvio que não dá para distribuir pegar o orçamento do estado e falar assim olha eu vou até dividir região vou dividir o orçamento igualmente em cada região mas tem que diminuir essa diferença tem que levar isso se eu tenho uma população grande numa região eu tenho que ter um recurso compatível com isso você tem Ribeirão das Neves por exemplo que é um município que tem uma receita líquida per capita de 800 reais por habitante né e você tem outros municípios que tem 17 mil você pega o IDH das duas e compara e Ribeirão das Neves consegue ser melhor do que São Gonçalo do Rio Abaixo que tem uma receita líquida per capita de 18 mil então não é só distribuir recursos né tem uma correlação muito maior entre a população do município às vezes né o tamanho da população e o IDH do que a receita líquida per capita isso quer dizer o que né tem que ter uma cultura de gestão mas o orçamento a gente às vezes tem que fazer essa regionalização né pegar o orçamento do estado e já falar olha essa região vai ter esse orçamento e esse orçamento vai ser usado para fazer essa distribuição aí discute lá naquela região a lógica do orçamento mais participativo as prioridades daquela região e o que que eles vão querer priorizar lá se é saúde se é educação né eu acho que é essa linha que a gente pode trabalhar né e diferenciar né de outros propostos obrigado Boas horas depois o Josimar que está falando com a gente vai dar tempo do bem eu acho que a gente está evoluindo bem eu acho que com relação ao programa na questão da Copasa eu acho que ela poderia ter um um viés também ambiental principalmente na questão de tratamento do esgotamento sanitário inclusive para melhorar isso nas cidades de Minas que falta muito tratamento eu acho que outra coisa do ponto de vista de gestão a gente poderia adotar um modelo de planejamento estratégico participativo colocando metas quantitativas qualitativas indicadores de medição de verificação para a gente poder buscar uma gestão de excelência que eu acho que isso colaboraria para a gente poder acompanhar melhor inclusive o desenvolvimento das políticas públicas inclusive de forma regionalizada na questão da regionalização ao se pensar cidades polos eu acho que a gente também tem que pensar como o estado poderia contribuir com o desenvolvimento local dos municípios de forma mais sustentável também eu acho que isso inclusive para valorizar melhor essa desigualdade não somente regional mas micro regional no caso eu avalio também que aí falando mais eu estou colaborando com a escola nacional de formação política e a fundação Perseu Abramo num curso que a gente está montando para os novos dirigentes do partido e também no que acabei de entregar agora o novo regimento interno do PT e que a gente está pensando a questão da macro e as micro regionais do PT onde o partido e aí também os movimentos sociais e populares poderiam estar colaborando nesse processo de regionalização eu acho que esse é um desafio que a gente tem porque o Congresso Nacional do partido e eu acho que só colabora com os desenvolvimentos de nova forma do partido para a gente dar conta de estar transformando Minas cada vez mais essa é a minha colaboração Obrigado o Adão o Ademar o Ademar o Léo Boa tarde a todos sou presidente do PT em Uberaba e também naquela região coordeno o partido por enquanto pelos pelo assim o tom do gongo dá para a gente imaginar que nós vamos ter um grande desafio ao menos de primeira hora quando a gente conquistar esse estado e acredito que vai ser que agora é a hora da gente conquistar como não foi diferente no nível do país o Brasil é o estado que estava quando o Lula sumiu e hoje é a realidade que é então não é coisa do outro mundo para a gente ficar preocupado mas é necessário desdobrar para isso porque nós vimos lá no Tarso Genro lá no sul no Rio Grande do Sul onde ele gastou quase que um mandato para achar uma solução menos de receita que superasse o mínimo de que era ultrapassar a folha de pagamento do estado então companheirado eu acho que Minas nós não vamos encontrar diferente até porque os herdeiros os que deixaram o estado do Rio Grande do Sul lá por o Tarso Genro é os mesmos daqui e a prática é a mesma a corrupção é a mesma e tenta imacular o PT que sempre teve a bandeira de enfrentamento da corrupção tenta enfrentar e transferir esse rótulo nessa prática deles como se fosse uma prática nossa por muito que tenha algum deslize mas incontestavelmente eu acredito que inclusive os grandes avanços que nós conseguimos no nosso país é consequência a fechada de torneira da corrupção nesse país que aí passou a ter algum recurso chegando para o povo e hoje a gente acha que a gente tem feito muito mas muito desse recurso que chega foi aquilo que foi cercado das corrupções então eu vim aqui já há algum tempo acumulando informação nós estamos reunindo lá em Uberaba o fórum dos partidos aliados ora tem partido até que não tem nada a ver com nós mas está lá também na roda fazendo conversa aí a gente sonha de provocar se está tendo disposição de dialogar quem sabe pode avançar uma conversa nesse sentido e mais partido vir aglutinar com a gente sobretudo para as questões de Minas que a gente percebe que está um pouco mais desafiador do que a questão nacional que a gente sente um pouco mais confiante que a reeleição da Dilma não é fácil mas está mais certa e aí a gente tem a dificuldade do fluxo da comunicação que já foi dito aqui que a gente não tem ainda esse fluxo esse fluxo e refluxo para onde a gente encaminha essas demandas tem pessoas às vezes que é lá de Uberaba mas é presidente de um partido de estado ou é um candidato a deputado pelo partido e tem uma certa influência naquele partido e tem interesse avançar um diálogo mas a gente não sabe em que canal que a gente encaminha essas demandas então nós precisamos achar a resposta por exemplo agora recente não sei se vocês têm conhecimento as escolas técnicas que estavam dando um curso para o estado desde janeiro não recebe então esse grupo são cerca de mais de 150 cidades formataram um grupo de escolas com essa realidade que não está recebendo os alunos pelo meio do curso e não se sabe o que vai acontecer se os alunos vão perder a conclusão do curso como é que fica essas escolas que estão com essas dívidas enfim dá uma confusão e eles têm interesse de sentar com o nosso projeto têm interesse de alugar mesmo que seja coisa para frente mesmo que seja construção para o governo que nós vamos conquistar mas e aí para onde encaminhar tem uma comissão inclusive dessas escolas que já manifestou para mim esse interesse e a gente não tem um fluxo para onde encaminhar isso então nós temos de ganhar velocidade nesse sentido porque o tempo nosso é curto já está chegando a eleição uma situação que eu pedi aí dentro de tudo isso uma das coisas que eu acredito que seria um caminhar que eu vi e vejo antevejo seria um desenvolvimento econômico social sustentável que a gente pudesse pensar em tudo isso que já foi acumulado aqui mas lembrar também lá do agricultor lá que não tem para onde escoar sua produção enfim toda essa cadeia de cidadão do estado de Minas até os grandes empreendimentos como já foi sentado aqui e mencionado estímulos a grandes empresas e indústrias a agregação de tempo de valor a minério e transformar isso tudo num programa num grande plano de desenvolvimento econômico social e sustentável e queria aqui também fazer um alerta que a gente não caia na cilada de pesquisa de opinião achando que isso é participação e é que a gente realmente consiga garantir a participação porque isso vai dar amadurecimento cidadania e sobretudo na hora que o estado precisar da população para fazer as mudanças e as transformações necessárias após esse governo de Tucano a população vai estar alinhada com o nosso projeto e não retornando ao berço da oposição como às vezes já aconteceu em alguma gestão nossa do PT obrigado Josimar Léo faltam só duas pessoas Josimar olha só eu sei que amanhã vai ter vai ser o a conversa com o ministro a respeito da questão de segurança mas é muito importante a gente pensar no plano de governo de forma transversal essa questão da segurança pública cada vez mais está aumentando os índices de criminalidade o homicídio aqui no estado e tem realmente a juventude como vítima e essa juventude tem CEP e tem COR é a juventude da periferia é a juventude negra então essa é uma preocupação que o plano de governo tem que ajudar a construir uma solução penso também que o alinhamento do projeto que o Pimentel vai desenvolver aqui depois que a gente ganhar essa eleição tem que ter um viés social muito forte que foi isso que o governo do Tucano não conseguiu porque não é de forma nenhuma objetivo deles olhar ao lado do povo o meu sonho era morar na Minas Gerais das propagandas do PSDB eu queria morar naquelas porque a propaganda é muito bonita o estado é muito bonito ali só que esconde a realidade os avanços que nós temos em Minas em várias políticas setoriais são projetos do governo federal que eles simplesmente rebatizaram são mais de dez programas federais que eles criaram um novo nome e se apropriaram do projeto como se fosse um projeto desenvolvido pelo governo do estado então temos que no processo da disputa eleitoral deixar muito claro a diferença do projeto democrático popular que o Pimentel vai representar aqui em Minas com o do nosso adversário Minas Gerais num eixo de 100 quilômetros concentra mais da metade do PIB agora não sei se nesses últimos dados esse avanço do Nordeste continuando esses dados no turismo existem duas matrizes para você poder definir atratividade de destino é a distância e a renda o PIB vinculado quanto maior a distância e maior o PIB você tem uma atratividade relativamente baixa se você tem ao seu redor um PIB alto e uma distância pequena então você tem um potencial muito grande para atrair o turista Minas Gerais ele tem um turismo um potencial de turismo diferenciado que é o chamado turismo mediterrâneo é diferente da maior parte do turismo que é desenvolvido no Brasil que é o chamado turismo praia todo mundo tem muita gente de São Paulo aqui São Paulo o mercado de turismo de evento em São Paulo está saturado isso que a gente está fazendo aqui hoje que as pessoas se deslocam para poder participar de eventos acadêmicos para participar de eventos de reuniões vinculadas a treinamentos empresariais esse é o turismo de valor mais agregado que tem ele gera muito muito recurso nós podemos diversificar pegando talvez a região metropolitana de Belo Horizonte construindo alternativas para melhor dinamizar isso porque Belo Horizonte não existe um grande espaço de evento Belo Horizonte já está faltando espaço para realização de eventos em Belo Horizonte então talvez pensar essa lógica também na distribuição do planejamento regional que nós vamos estar construindo o projeto Léo eu estou inscrito depois Ofélia a última pode chegar nisso também eu vou colocar aqui uma questão que evidentemente não tem só a ver com a questão do plano de governo porque senão a gente vai colocar na coordenação do programa aqui todas as questões que são ligadas e tudo, principalmente a discussão de nós de tática. Mas eu acho que é central a gente também pensar que essa disputa que nós vamos fazer aqui é aqui vira o centro da disputa nacional. Então, evidentemente, isso que nós discutimos aqui de comparações, qual o estado, etc., isso tem muito a ver com a desconstrução que nós temos que fazer do Aécio Neves a nível estadual aqui, mas que, evidentemente, vai repercutir a nível nacional. Então, nós temos também um papel aqui, além de, evidentemente, ganhar o governo, construir posições aqui fortes para essa disputa nacional, evidentemente, nós temos aqui também de ter uma construção, um processo de desconstrução dessa máquina que virou estucana aqui de choque de gestão, de eficiência e de comparações totalmente fantasiosas em relação a Minas e o Brasil. Então, eu acho que essa é uma questão importante. A segunda que eu queria colocar é sobre a questão das manifestações de junho aí, que a gente vem discutindo, debatendo muito. E os planos de governo nossos aí no país têm que ter, evidentemente, algum nível de sintonia com isso, né? Nós temos que ter um nível de sintonia com essas mudanças que estão colocadas. Essas mudanças, que eu sei que está lá na economia, né? Tem, inclusive, um preço, né? Porque o país, né? Acho que está claro aí, não se sustenta mais a médio prazo com esse padrão que nós temos de financiamento, né? Alguém tem que pagar as novas contas que estão colocadas aí para a sociedade brasileira. Então, a questão da reforma tributária e outras questões que nós já debatemos aí há muitos anos na NPT tem que estar a posse a nível nacional e a nível dos estados também, porque isso é fundamental para que a gente dê um salto de qualidade aí nesse processo. E, por fim, só duas questões que foram tocadas aqui, a questão dos movimentos sociais, né? Eu estou acompanhando com o Rogério Corrêa e algumas pessoas, pelo executivo do IPT, esse esforço que a gente tem feito, né? De, evidentemente, aproximar e reaproximar a candidatura do Pimentel dos movimentos sociais. Então, nós estamos imbuídos disso, estamos trabalhando muito para isso, né? Então, já reuniu com o Sindeleto, já reuniu com o Sindágua, já reuniu com o MST, já reuniu com a CUT separadamente, agora foi assumir os compromissos lá no Congresso da CUT. Ontem, lá no PT, nós reuniamos com o pessoal do IPCENG, reuniamos com o pessoal dos metroviários para discutir essa questão complexa do metrô aí de Belo Horizonte, reuniamos com o pessoal do Judiciário e tem outras agendas marcadas nesse sentido, no sentido de que, né, é isso que o Pouco falou, um programa, um programa, um movimento também com os movimentos sociais, com o homem de trânsito do PT. Nós temos que entender, assim, e por fim, Jucro, que a questão do, nós tínhamos aqui, juventude, como é que é o sério que ele colocou? É, em construção, né, Jucro? É, nós temos que ver, porque se nós vamos fazer um esquema transversal, um esquema realmente regionalizado, aliado aí nesse link com essa questão das novas demandas, você mesmo colocou aí, da juventude, etc., um dos eixos, né, centrais de nossa área, além de questão de participação popular, inversão de prioridade, sempre debate, acho que essa questão da juventude, negros, mulheres, LGBT, essa questão desses direitos aí, evidentemente, estão em sintonia com essas novas, né, mudanças de sociedade aí, está aí vindicando. Então, acho que fundamental isso também estar no centro, né, do programa, não de maneira, né, lateral, etc., para a gente poder fazer, evidentemente, um debate mais político e ideológico também nas eleições que estão colocados aí em breve para nós. É isso. Então, Félio, a última da gente, o Croco faz aí um encaminhamento final e a gente vai depois para o café. Bom, se é o último, porque aí é pouca coisa, né, e também já não dá tempo, e também, às vezes, também é bem sintomático a gente ser útil, porque legal a exposição, é assim, mas é bem técnica, né, mas acho que tem que ser mesmo no primeiro momento, foi pedagógica e tudo. E aí, assim, eu estou falando sintomático, porque lá na apresentação, nós estamos por último, né, setoriais, as políticas de ações afirmativas, e quase que sumiu, assim, porque eles falaram assim, ó, sumiu aqui, mas depois apareceu ali, então, assim, ainda bem, né, porque a gente que é do movimento popular, movimento social, e aí é bom isso aqui para a gente também, porque tem que ter essa troca mesmo, né, a gente, às vezes, a gente não se vê muito bem contemplado, né, mas a gente tem que fazer um exercício mesmo, de pensar e de ver como que a gente se insere, né, se insere. E aí, de manhã, a gente falava da questão racial, né, 58% da população de Minas é negra, é negra, né, Então, a gente tem que pensar, esse recorte racial, ele tem que ser feito. A questão da juventude, e aí a gente falando da juventude negra, porque se você falar de juventude, tem que fazer recorte da juventude negra pelas questões que já foram colocadas aqui, porque senão você não vai ter jovem negro cientista, você não vai ter jovem negro pensante, você não vai estar tendo como contribuir com essa população que reconstruiu o Brasil e está sendo destruída. Então, a questão racial também, ela tem que ser transversal, ela tem que ser transversal, ela não pode ser um tópico lá longe e não ter mais nada, não tem desenvolvimento nenhum sobre ela. Nesse sentido, a gente, movimento negro, movimento de mulheres, a gente tem reunido a Secretaria de Combate ao Racismo do PT, a Secretaria de Mulheres, nós temos já as propostas, nós já entregamos, e aí a gente quer ver, aí a gente precisa sentir essa firmeza, sentir contemplado, sabe, nesse programa, nos ver. A gente, nós não estamos vendo ainda, assim, pode ser que ainda está nem frio, porque está ainda nem nisso e tudo, mas a gente precisa emigrecer as caravanas, emigrecer esse programa, a gente precisa, enfim, caminhar junto. E aí tem a questão também, para não falar que a gente negra é só, é só miserável, é só... Mas tem os afros empreendedores, né? O Sebrae tem cadastrado mais de mil, mais de 400 mil, né, Cleide? A Cleide coordena esse programa aí, 400 mil afroempreendedores em Minas Gerais, em Minas Gerais. Então, foi feita uma capacitação, mas a capacitação foi um pouco menor, então a gente precisa, isso precisa estar no programa de governo, essa capacitação desses afroempreendedores, o fomento a essa economia, né, que é uma economia solidária, é uma economia criativa também, né, então, para a gente disputar espaço igual, nós precisamos de ter essa equidade também aqui no nosso Estado. É isso, obrigada. Obrigado, Ofélia. Coloco, só antes do... Coloco para o fechamento, é só a informação que nós vamos acertar no Executivo Estadual do PT, na segunda-feira, a ideia de, na segunda-feira, a gente acertar após o encontro estadual, os encontros regionais do PT também, para poder, além de discutir tática, etc., discutir também a questão do programa de governo. Então, Coloco. Bom, eu vou tentar responder, eu vou comentar, todos, e tem algumas coisas que são, que pegam dos dois lados. Antes de mais nada, eu acho o seguinte, foi dito aqui, e eu acho que isso tem que ficar muito claro, existe uma possibilidade real de ganhar o Estado de Minas Gerais. É uma possibilidade real. A segunda informação que eu tenho, a última pesquisa interna do PSDB, deu 34 a 11 para o Fernando. Então, quer dizer, essa é uma possibilidade real, eu acho que todo mundo está vendo que é uma chance que não teve, mas, como já foi dito aqui, o buraco é bem baixo. O caos que esse governo de Estado vai ser encontrado, é uma coisa muito séria mesmo. Eu estou falando isso porque existem duas coisas. O fato da possibilidade de ganhar joga uma expectativa de mudança muito grande e, por outro lado, os instrumentos para mudar estão sendo destruídos agora. Então, isso, eu só estou dizendo isso, porque eu acho que isso coloca um problema que vai ser colocado no futuro, que começa a ser colocado hoje, no momento da confecção do programa, e vai ser colocado efetivamente na hora da política. Isso eu estou dizendo porque eu acho que todas as questões que são colocadas, a dificuldade que eu estou sentindo aqui, é ver, todas as questões, é difícil dizer que uma questão é mais importante que a outra e, de longe, a gente está querendo priorizar uma questão em relação à outra. Quer dizer, não existe essa questão aqui. No fundo, a sociedade é complexa, transversalidade é uma questão que pode ser no limite, várias coisas podem ser transversais, agora nós não podemos fazer, especificamente em termos de programa, um compêndio desse tamanho. Nós temos que saber trabalhar. Eu acho que nós temos que saber trabalhar e saber construir os canais para, depois da eleição, continuar o diálogo e fazer a... Eu estou colocando isso porque é muito difícil. Quer dizer, qualquer conversa, a conversa sobre um pequeno e médio preso, eu entendo perfeitamente. Quer dizer, tem suas razões, tem seus motivos, tem suas lógicas, tem sua importância. Como também a conversa sobre jovem, negro, a conversa sobre jequitinhói, todas as conversas têm a sua importância e nós estamos em um Estado que foi tão maltratado que é difícil você saber... Então, eu só estou colocando isso para essa grande dificuldade para colocar um pouco o que eu acho muito mais importante. É a gente manter um canal de diálogo depois e o PT ser capaz de conversar com o governo, com o seu governo, no momento seguinte, para a gente poder trabalhar essas questões. Eu estou colocando isso para dizer que eu não quis, em momento nenhum aqui, priorizar um em relação ao outro da colocação. Então, primeira questão. Segundo, também que é importante, regionalização, existem várias possíveis, dependendo do que você quer, se quer regionalizar para quê e com qual objetivo. Então, hoje, se você pegar a saúde, tem uma regionalização, a educação tem uma regionalização, a indústria tem uma regionalização, porque depende do que você quer regionalizar, meio ambiente tem uma regionalização, meio ambiente você pode regionalizar por bacia, por área florestal, tem várias, por fauna, etc. Você pode misturar tudo, tudo depende do que você quer ou não. Isso vai ser um debate que vai ter que ser feito. O que que é essa regionalização que a gente está propondo, e mais que isso, essa política de descentralização e de indução regional é diferente de outras que pode ter tido. Porque não adianta você falar que vai criar, como foi dito aqui, uma secretaria de desenvolvimento do Vale de Equitimão, que eu queria colocar aqui, ou sim, colocá-la lá, se você não vai ter por trás uma política real de desenvolvimento econômico. Especificamente, não adianta você achar que vai colocar, e aqui eu vou falar uma coisa que alguns podem não gostar, achar que vai colocar dinheiro para tratar o Vale de Equitimão, fortalecendo os arranjos produtivos locais do Vale de Equitimão, e colocar uma, sei lá, uma nova fábrica da Bion, que são instrumentos de desenvolvimento econômico, que têm impactos completamente diferentes. Nós temos que pensar, aqui é essa que é a proposta, a proposta nossa é que, se nós vamos escolher um polo numa região X, esse polo tem que ter investimentos compatíveis, sim, capazes de alavancar o desenvolvimento daquela região. E sim, tratar desiguais, desigualmente. Não adianta tratar, a maior injustiça que você pode fazer, é tratar desiguais igualmente. Isso, então, é óbvio que tem a questão de equitimão, tem que ser tratada de uma forma diferenciada, inclusive com volume de recursos diferenciados. Então, por exemplo, não adianta falar que nós vamos fazer, isso até o governo federal, exigente, eu tenho um problema de falar, tomar cuidado com o que eu falo, eu sou professor, eu tenho um vício de falar sempre o que eu penso, então, eu tenho que voltar a fazer política na hora que eu falo é difícil, mas por exemplo, até o próprio governo federal, fazer desenvolvimento regional apoiando arranjos produtivos locais, enquanto que a Petrobras está fazendo um desenvolvimento massivo no petróleo e gás na política industrial, fortalecendo o centro, vamos ser francos. E aí você vai pôr dinheiro para fazer arranjo produtivo local e achar que arranjo produtivo local vai compensar a desigualdade regional? Não. A proposta que está por trás daqui é que nesses polos vai haver uma política deliberada de concentração de investimentos coordenados capazes de gerar um impulso diferenciado. É esse que é o problema, é capaz de gerar, não basta, a regionalização por si, a gente pode fazer qualquer uma, o importante é o conceito que está por trás e a capacidade de criar mecanismos de que esses polos se tornem os polos efetivos. Então, por isso que eu acho que é uma proposta diferente. tem outras, o Estado faz, etc., mas aqui é uma política de investimentos, pode ser induzidos ou pode ser participativos. Não tem nada contra o Estado voltar a ter participação ativa em empresas e não sou... O Conselho não é contra nem a favor, tem que ser o resultado final. O Estado pode ser, de fato, aumentar a participação do Estado na CEMIG para a coisa. Alguém tem falado em estadualização das empresas mineiras, eu acho que já em algum fórum isso está surgindo. Isso não é priori nem coisa, é ser necessário. Se não for necessário o Estado de Minas Gerais voltar a ter 100% da CEMIG, porque isso é estratégico, pelo momento que seja, eu acho que isso não é a questão... Nós somos dinossauros. Somos dinossauros. Eu sempre fui... Deixa eu ver aqui algumas coisas. Então, acho que com isso eu já respondi algumas coisas. Outra coisa da Conceição, Conceição, não é... Quando eu falei que tratar a região metropolitana como um caso específico, não é fortalecimento da região metropolitana em detrimento de outras coisas. Eu acho que aí não é o ponto. não dá para pensar que política cultural de Minas Gerais é fazer a Praça da Liberdade. Aí não é a cultura de Minas Gerais. Aí é fortalecer sim a região metropolitana e esquecer o resto. O circuito cultural da Praça da Liberdade não é a política cultural de Minas. Agora, temos que entender que a região metropolitana de Belo Horizonte ou outras regiões... Também não é essa semana é a vez do Triângulo. Exatamente. Exatamente. Não é essa semana eu vou lá no Triângulo visitar e vamos... deslocar o Estado daqui e colocar o Estado lá. Não é essa proposta que vier pelo menos no modelo que a gente está trabalhando. Não é essa proposta. Quer dizer, é de fato descentralizar, dar poder e dar política e condição de gasto, condição de investimento naquela região permanentemente. É essa que é um pouco a ideia que está por trás. E de fato, eu não sei quem falou aí, a gente foi didático, etc e tal, na hora de transformar isso na política, aí vocês são melhores do que eu, desde que vocês entendam o conceito, vocês são melhores do que eu para transformar isso efetivamente na política. Deixa eu ver aqui. não temos que ter medo do nome eficiência, viu, gente? É, efetivamente. Eu acho que não temos que ter medo. Eficiência, eficácia, eu não vou entrar na semântica. Eu acho que é o seguinte, eu falei aqui, medir eficiência na política de cultura, desenvolvimento regional, saúde, é completamente distinto para outras áreas. são áreas distintas. Não é o Estado de Minas Gerais e o modelo PSDB de eficiência é saber executar o orçamento. Se o orçamento é gasto, você teve eficiência. Esse modelo não é o modelo que a gente considera de eficiência. Não é executar o orçamento, não é se cumpriu a meta. E a meta, necessariamente, não é a meta de execução orçamentária. Então, acho que a gente tem que ser capaz também, eu acho que o PT não tem problema com isso, o governo federal tem que tratar isso mesmo, de incluir meta também, não é problema de incluir meta, qual meta? É a meta social, é a meta coisa, é a meta de avaliação, aí não é o problema. Não vejam a falsa dicotomia entre eficiência e resultado, não é isso que a gente está querendo trabalhar. Qual o modelo de desenvolvimento regional que a Elisabeth falou? Eu acho que eu já estou tentando colocar claro aqui que não basta regionalizar, tem que ter um polo e tem que ter uma política coordenada nas várias ações governamentais que polarizam, fortalecem, capacitam aquele polo para ser o irradiador de desenvolvimento naquela região. Isso é política concentrada. Ontem eu estava conversando com o pessoal do BNDES, eles estão lá e a discussão é isso, o encadeamento que foi dito aqui é o problema do encadeamento, não basta só pôr o avião. Então, vão levar para o Vale de Epitonha ou para o Norte de Minas uma fábrica específica, nós temos que levar os fornecedores, capacitar o seu entorno e ter uma política específica, não basta. No passado, esse modelo só levava e achava que naturalmente ia surgir. O que se mostrou é que naturalmente não corre. Respeitando as especificidades locais, respeitando as características locais, dando apoio a iniciativas locais, a discussão do desenvolvimento econômico que a gente passou nos últimos anos foi uma discussão muito, uma dicotomia. Ou desenvolvimento econômico é algo que cai de cima ou desenvolvimento econômico é algo que vem de baixo. Quer dizer, respeitando os locais se organizam e geram desenvolvimento, etc. e tal. E foi um discurso é discurso local, gente. A esquerda e a direita se apoderaram dele. O discurso de desenvolvimento local, tanto a esquerda quanto a direita serve. A direita, que bom, é desenvolvimento local, não tem Estado. A esquerda vai dizer, desenvolvimento local, os movimentos sociais se apoderando do coisa. Ela pode se rir tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, nós temos que saber trabalhar essa questão. A gente pode, então, vamos empoderar o local, vamos fazer o desenvolvimento local, agora vamos entender. O Vale de Recutionha, com a sua cultura, que pode, ela não vai sozinha a sua cultura ter capacidade de dar o salto de qualidade que ele tem. Tem que ter algo induzido por cima. E algo induzido que dialogue com aquele desenvolvimento local, que dialogue com as potencialidades locais, que respeite, mas tem induzido que o Estado indo lá e falando, eu vou colocar aqui uma fábrica X ou um investimento X que é capaz, fábrica, serviço, ou seja, qualquer, que seja capaz de potencializar economicamente aquela região e que seja capaz de coordenar aquele desenvolvimento da região. É esse tipo de desenvolvimento que nós estamos falando. É de complicado, precisa de instrumentos que o Estado não tem hoje. Por isso que eu disse, isso eu falei até para o Pimentel, o Pimentel ganha, o Estado perdeu o Brasil e você vai ficar com a... com a brocha na mão. isso, exatamente. Porque o Estado de Minas Gerais, a situação dele, se não tiver um governo federal para atuar articulado, um BDS para atuar articulado e todas as políticas governando articuladamente, é muito difícil. E tenho isso claro, se o Pimentel ganhar, e não vai acontecer, mas suponha o quadro que o PSDB ganha, vai ser muito difícil administrar esse Estado. porque tem um governo do PSDB tratando mal o governo... E eles tratam mal? Eles falam que o PT esqueceu Minas Gerais, mas nós somos, para quem quiser, com todos os dados do investimento federal em Minas Gerais, isso está sendo repassado para o Fernando. E é um volume significativo. É um volume significativo. A Bion, que está colocada aqui, que o governo do PSDB fala que ele trouxe a frábica de insulina para lá, mas é quase que 70% do dinheiro do BNDES. Então, isso é uma coisa que tem que estar muito claro no discurso. Eu acho que é isso, quer dizer, o diálogo com os movimentos sociais, aí eu... Isso é o PT que tem que articular. Isso é a função do PT. E trazer isso para a elaboração do programa, mas o candidato está indo, mas isso, a articulação com as movimentos sociais se dá através da política. Temos que discutir como é que vai ser o governo participativo, como é que vai ser essa forma de gestão participativa no nível estadual. Que é uma complicação. Existe uma discussão no campo da sociologia, lá, que é sistema participativo, não é mais orçamento participativo. O Leal Abrecht tem falado muito nessa questão. nós estamos tentando discutir com ele para ver como é que isso vai ser efetivado efetivamente. Efetivado efetivamente é difícil, mas tudo bem. Exatamente, já está tarde. Então, mas é um... nós temos que pensar isso, mas aí eu acho que cabe ao PT. O PT tem que fazer articulação com os movimentos sociais e trazer para a campanha, trazer para quem está escrevendo o programa essas contribuições. Isso é uma... da nossa parte lá, da minha parte, nós estamos extremamente abertos, já tem recebido, o Aloysio, o Marcos tem participado de algumas reuniões e tem mandado para nós as contribuições, faz reuniões, mas o setor... isso aí é o PT que tem que fazer. Bom, gente, juventude, eu acho que eu fico cada vez mais. Gostei muito, eu não conhecia o programa do Sebrae. É um dado significativo, viu? Esse daí é o que eu ia conhecer mais, eu queria o material, viu? Esse dado do Sebrae sobre coisas. Economia solidária também, viu, gente? Quando a gente faz desenvolvimento social, desenvolvimento econômico sustentável, inclusive, aí a gente está trabalhando um pouco a economia solidária. E o, aí falando, Marco Aurélio Crocafonso. Tecnologia social também. É, ele vai falar que o Marco Aurélio Crocafonso não é a posição isolada de um pesquisador de economia. Economia social, ela é importante, mas ela não consegue... Nós temos que ter uma política para a economia grande também. Ela é importante, etc., mas eu acho que nós não vamos conseguir fazer uma grande transformação só com ela. Ela tem que ser capaz de dialogar lá em cima. é uma... Estou aberta à discussão, eu sei que essa é uma discussão boa, etc., mas falou aqui o Marco Aurélio Crocafonso, viu, gente? Só o professor do CDPLAC. Tem uma discussão com o Roberto Montemor, que é um pesquisador do CDPLAC, com o pessoal lá da FAE, a gente vive discutindo essas questões lá sobre... Bom, eu acho que é isso, né, gente? E aí, vou tentar incorporar isso. Vão ter mais... Vão ter a... Só ir falando finalmente, eu acho que... Os canais são importantes. E aí, falar uma coisa importante também para a elaboração do programa, viu, gente? A militância, não só da militância do movimento, mas a militância que militou na gestão. O PT tem um acúmulo de 12 anos, vai fazer, de militantes que estão na gestão efetiva do Estado. A contribuição desse grupo de pessoas é importante também. Eu acho que é uma fonte de conhecimento... Eu tenho pensado o programa com três fontes de conhecimento. O conhecimento da militância no movimento social, o conhecimento da academia e o conhecimento da gestão. O PT conhece, e eles têm que dialogar entre si. Eles têm... Quem está montando um programa e depois tem que ser capaz de... Porque a gente pode ter uma boa ideia do movimento, pode ter uma boa ideia da academia, que o cara sabe lá que na hora de implementar isso aqui, o buraco é mais embaixo, a gestão é mais embaixo, você tem que ter... Que não é tão simples, porque aí tem uma legislação específica, tem toda uma discussão. Mas essa contribuição é também importante para nós. e nós estamos tentando estabelecer um diálogo com elas. Então é isso, gente. Eu tenho que buscar minha filha. Obrigado por o pessoal me levantando. Vamos só dar mais alguns recados aqui. Primeiro, convidar para a reunião do Setorial de Segurança, hoje, 18h30, na Assembleia Legislativa, reforçar o convite, todo mundo recebeu a programação de amanhã, não é isso? que amanhã, a partir das 9h aqui, fundamental, todo mundo está presente. Tenho que agradecer a presença de todos e o Gleber vai fazer aqui uma salgação final em nome da Fundação Perseu Abramo. Final, finalissimamente, assim, breve. Agradecer em nome da direção da Fundação, especialmente à direção estadual de Minas Gerais, através aqui do André. agradecer o professor Croco, o professor Otávio Dulce, o professor César Medeiros, pela contribuição que tem dado nesse projeto. Agradecer a presença de todos vocês. Acho que a melhor oficina que nós temos no Brasil até agora da Fundação foi essa de Minas. A melhor em termos de número e em termos de qualidade da representação aqui, da participação dos presentes, das lideranças, formadores de opinião dos mais diversos segmentos aí onde o PT atua. E vou fazer um convite especial para vocês para amanhã reforçar a importância. Amanhã é um dia do Sudeste, vai estar aqui Rio de Janeiro, Espírito de Santo, Rio de Janeiro não, Espírito de Santo, São Paulo. Temos duas mesas amanhã. Temos, vocês estão com a programação, não vou ler toda, mas tem um tema pela manhã que vai tratar de justiça e segurança, um tema à tarde sobre a questão de direito às cidades, ao trabalho decente que envolve várias lideranças, pesquisadores, representantes de movimentos sociais daqui de Minas e dos outros estados. E à noite, ficou assim um negócio meio atravessado, mas vai ser à noite, onde teremos o mesmo encerramento com a representação dos três estados do Sudeste que estarão aqui representados, quatro estados, o presidente do PT de Minas, Odair, o presidente do PT de São Paulo, Edinho, Emílio, o secretário de Assuntos Funcionais do Rio, André Luiz Braga, a Ioli, que é vice-presidente da Fundação, representante da Executiva Nacional do PT, parlamentares federais estaduais do PT de Minas e outras pessoas que foram indicadas, se não foram, a Executiva Estadual tem que indicar representantes também para essa mesa, que também vai ser um encerramento, mas também vai possibilitar um debate dos estados do Sudeste e, obviamente, que o foco maior será Minas. Nós estamos realizando aqui, então é importante reforçar esse convite a vocês para que todos participem e tragam mais gente amanhã, porque o fórum é aberto, se puder contactar outras pessoas e falar que está bom aqui, que vale a pena vir, é o esforço da Fundação e do PT Nacional e do PT Estadual. Então, muito obrigado pela presença e pela participação. Boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.